Legal Um homem rico com todas as opulências da vida não ficou feliz devido a uma atitude preocupante Ele foi a um astrólogo que mostrou seu horóscopo e o astrólogo disse Aqui está tudo bem com seu horóscopo agora Sua ansiedade mental sem qualquer razão está simplesmente incomodando você Portanto você deve aprender o Bhagavad Gita de um mestre, de um Acharya E implementá-lo na sua vida Isso resolverá todas suas ansiedades e não há outra solução O homem rico procurou muito até encontrar um certo mestre, um Acharya Alguém que ensine pelo exemplo Que ficou muito feliz de ensinar-lhe o Bhagavad Gita O mestre disse Ok, vamos começar com o primeiro capítulo e completar o livro inteiro em 18 capítulos em 3 meses E o homem disse Não, Swamiji, não mestre Estou ocupado com muitas coisas Me ensina a parte mais importante E o mestre respondeu Tudo bem, basta aprender o capítulo 18 Ele é o resumo do Bhagavad Gita Levará duas semanas E o homem disse Mesmo duas semanas é difícil Ensine-me algo mais simples E o mestre falou Tudo bem, há um shloka no capítulo 18 Começando com o verso Sarva Dharma Paritya Jha Apenas aprenda esse shloka Esse verso Que ele lhe dará toda a essência do Bhagavad Gita E o homem falou Um shloka também é muito difícil de aprender Diga algo mais simples E o mestre disse Há uma palavra importante nesse shloka Ma-sukha Que significa Não se preocupe Apenas entenda isso E o Bhagavad Gita será entendido Tudo bem Apenas dizer Não importa Não vai me ajudar Por favor me diga o que devo fazer Para me livrar de toda a ansiedade É isso que se trata o Bhagavad Gita Se você quer saber Como se livrar das preocupações Então você deve começar Pelo capítulo 1 do Bhagavad Gita E passar pacientemente A entender todos os outros capítulos Não há atalho para esse processo Pois o próprio Bhagavad Gita É o atalho dado pelo Senhor Supremo É a essência de todos os Vedas O Senhor misericordiosamente Deu isso Para que não seja necessário Passar pelos Upanishads Mantras Védicos Para você poder entender a verdade Após o mestre dizer Isso de uma forma um tanto forte O homem caiu em si E começou a estudar o Bhagavad Gita Desde o começo Com aquele mestre Às vezes Estamos cheios de ansiedade Especialmente porque Nessa existência material Tudo é temporário Somente a consciência A alma é eterna Mas se quisermos resolver Os problemas Definitivamente Temos que ter paciência Não existe atalho Para o conhecimento espiritual O mais difícil Não é ter paciência com os outros Mas ter paciência Consigo mesmo Não existe atalho Mas ter paciência com os outros Mas ter paciência com os outros